E do jeitinho que tu gosta Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe senta forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe beber pinga Das que me deixa louco Assim, sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe senta forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe beber pinga Das que me deixa louco Toma! Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha E do jeitinho que tu gosta 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 Sabe o que é que eu gosto? Gosto da pegada segura Das que sabe senta forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe beber pinga Das que me deixa louco Assim sabe o que é que eu gosto Gosto da pegada segura Das que sabe senta forte Das que arranha com a unha Das que dança piseiro Das que sabe beber pinga Das que me deixa louco Toma! Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Se concentra vai mozão Bota na minha pepequinha Do jeitinho que tu gasta Eu tô louco de balinha Eu tô louco de balinha Eu tô louco de balinha Obrigado.